Música Salve galera do pedal, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Espero que sim Eu estava aqui em casa mexendo em algumas coisas aqui, dando uma organizada E resolvi fazer um vídeo para vocês do que eu levo aqui na minha bicicleta Quando eu saio para fazer uma cicloviagem de curto prazo, vamos dizer assim, 3, 4 dias São coisas simples, minha bicicleta também é uma bicicleta top de linha, é uma bicicleta simples Os equipamentos que eu uso também são equipamentos bem tranquilos, tudo nada muito caro Assim como tem pessoas que viajam com equipamentos caríssimos Outros com equipamentos não tão caros, ou seja, o que tu tiver em casa é o que está valendo, meu amigo Não tem ruim, entendeu? Pode fazer tua viagem com o que tu tiver Ou seja, como diz o ditado, a melhor bicicleta é aquela que tu tens E aí eu vou mostrar para vocês aqui, um pouco mais no detalhe, o que eu uso e onde vai cada coisa que eu acomodo na bicicleta aqui, tá? Começando aqui então pessoal, alguns equipamentos meus estão dispostos aqui no chão E eu quero mostrar para vocês aqui, o que eu levo e o que nem sempre eu levo, tá? Os alforges aqui Nenhum deles vai à minha cozinha Prato, talheres, fogareiro Tudo que tem desrespeito aí a... e alguma coisa de comida também Essa outra aqui eu uso para colocar minhas roupas Eu sempre levo duas meias, duas camisetas manga curta, duas camisetas manga longa Uma calça reserva Uma capa de chuva Aquela outra ali, ó, da Montana É uma mochila que vai na frente da bicicleta Aonde eu coloco algumas coisas que não quero que mole Por exemplo, o saco de dormir A barraca E um cobertorzinho que eu sempre levo ali também enrolado Lá adiante Um isolante térmico da Conquista Às vezes eu levo, às vezes eu não levo Porque eu tenho também ali, ó Eu tenho também aqui Um isolante térmico E já é colchonete Também da 4Class Que é bem mais prático de levar Mas aquele ali não tem Esse isolante térmico aqui Da Conquista Ele é de oito, nove milímetros Se não me engano E é fora de série É muito bom para tudo Inclusive para fazer alguma Alguma comida Que você tenha Que você tenha que ficar em cima No lugar onde tem a terra Coisa assim Então você quer ficar mais abrigado Fica em cima do isolante térmico Aqui então O fogareiro a gás Esse aqui é o fogareiro Esse aqui é o fogareiro Né? A álcool, né? Etanol Muito usado por muitos viajantes Por causa da sua autonomia, né? Facilidade de acesso Por exemplo Um gás De um fogareiro É mais difícil de você encontrar Do que álcool Álcool em qualquer posto Qualquer lugar Até fora do país Aqui até em farmácia Você encontra álcool etanol Uma lanterna de cabeça Carregamento USB Que eu sempre levo Também cabos E conexões Que eu possa Me... Carregar meus equipamentos Essa aqui é uma luz de De barraca, né? Muito boa Ela tem vários modos Também... Essa aqui foi comprada no Shopee Eu levo uma outra lanterna Uma lanterna um pouco menor Que fica aqui dentro Um pote Pra colocar comida Restos de comida Alguma coisa assim Que eu vá comer depois Capacete Não pode faltar E tem essencial, né? A... Um cadeado Que eu sempre gosto de prender a bicicleta Enquanto eu vou dormir Isso aqui É de suma importância Quando eu saio com esse gás aqui Eu sempre levo Esse bocalzinho aqui também Esse maçarico Porque isso aqui Você faz fogo Em qualquer situação A lenha pode estar até molhada Que pega fogo Quando você coloca isso aqui, cara É muito bom mesmo Faz toda a diferença Uma térmica Uma térmica E essa térmica aqui Eu gosto muito dela Porque ela é de inox Toda de inox E esse copo aqui Eu já não preciso nem levar copo Eu uso ele pra tudo Aqui dentro Aqui dentro eu uso Eu levo Os meus carregadores E o power bank E o saco de dormir Que aqui no sul A gente não tem Um frio muito forte Aqui no Brasil, né? Então eu uso um de 10 graus aqui Que tá bem tranquilo Da conta no recado Esse aqui é meu jogo de panelas Também comprei Acho que foi no Aliexpress que eu comprei Não é muito caro Acho que 100 reais Vem junto com Vem junto com esse kit aqui Vem duas panelas E uma chaleira E ainda vem duas colherinhas Ainda Show de bola Agora nós vamos pra Bike Quero falar um pouquinho Pra vocês da minha bicicleta Ela é uma hora 29 O quadro é um pouco pequeno pra mim É um quadro 17 Mas Tá bom por enquanto É o que eu digo Você tem que usar o que tem, né? Esse bagageiro aqui É um bagageiro de Alumínio Que eu já tenho faz tempo Já fiz algumas viagens com ele Muito forte Tá Que eu coloquei agora Essa caixinha aqui Dentro Em cima aliás Do bagageiro Que facilita bastante Fica mais organizadas as coisas aqui dentro, né? Esse tubo eu botei na frente Pra poder colocar aqui um Suporte de câmera E o suporte da lanterna Também Que eu vou mostrar pra vocês depois Essa lanterna aqui Que é muito show, Grisarda Muito show mesmo Ela é uma bicicleta com Freios hidráulicos Isso aqui Muito bom É de silicone Compre em qualquer Bicicleta Loja de bicicleta Aí É Prende o celular aqui E não sai de jeito nenhum Tá Deixa eu mostrar aqui Uma outra coisa pra vocês Ela Ela é uma bicicleta de 27 marchas Eu fiz aqui O meu nome aqui É uma plaquinha Posso deixar na descrição Do vídeo também Pra vocês aqui O contato De quem faz as placas Essa bolsa aqui Vai câmera reserva Vai Remendo Vai cola Uma luz Mais um suporte pra câmera Uma bombinha Uma bombinha E é isso aí Essa é a câmera Essa é a magrela Que eu uso pra viajar Que eu uso pra dar minhas Pedaladas por aí Minhas aventuras Conhecer pessoas Conhecer lugares Fazer amizades Esse é o objetivo da cicloviagem galera É sair É fazer amizades É Você Ter a liberdade De poder ir onde quiser Porque a bicicleta Ela é Algo Um meio de transporte Sustentável Só depende de você Pra Se deslocar Não precisa ter uma bicicleta top Não precisa ser Os melhores equipamentos Com pouca coisa que você É Invista Ou já tenha em casa Você consegue Já Dar Início a sua viagem Quero mostrar pra vocês aqui ó A lanterna que vai Fixada aqui É essa aqui ó Olha essa lanterna aqui Cara é muito forte Muito boa Ilumina muito Também não foi cara Foi 150 reais Se não me engano Que eu paguei No Aliexpress Ela vai encaixada Aqui ó Aqui ó Aqui embaixo Nesses Parafusos aqui Ela vai encaixada E fica assim Ilumina demais Também carrega via USB Ali Carrega via USB Deixa eu ver Deixa eu ver Se eu consigo focar aqui Ó Excelente Vale muito a pena E essa caixinha aqui Cara é Top demais Eu levava as coisas em cima do bagageiro Antes ali Tinha que botar a rede Bota nessa caixa aqui E levo tudo aqui dentro Claro Que eu boto um Uma proteção ali Para não passar água Nem nada né Mas é Muito boa E é isso aí pessoal Um pouco do meu equipamento Um pouco do que eu levo Comida você vê o que você vai gastar Não costumo levar Muita comida Sair de casa com muita comida Sair com pouco E vou comprando no caminho E até porque A gente ganha muita coisa Quando tá na estrada Muita gente te ajuda Te apoia Você ganha comida Ganha manutenção na bicicleta Cara é fora de série O povo brasileiro E não só o brasileiro Na grande maioria O pessoal Ele é acolhedor Eles se identificam Com o cicloturismo Com o ciclista E te ajudam muito Vale muito a pena Vale muito a pena Você pegar Reunir suas coisas aí E botar em prática O teu sonho de viajar Sair e viajar Nem que não seja para outros países Nem que não seja para muito longe Mas sai Vai viajar Vai conhecer um lugar diferente Uma cidade nova Vai fazer amizade Fica dois, três dias fora Pra você ver como é que é a situação E depois você comenta aqui Nos nossos comentários O que que... O que que você achou Você tem bicicleta? Qual sua bicicleta? Deixa nos comentários O que que você... Qual sua dúvida Sobre viajar Sobre sair de bicicleta Sobre o que levar Quantas câmaras eu levo Comenta aí pessoal Se inscreve no canal Já deixe teu like Se gostou do vídeo Compartilha com um amigo aí Que tenha... A intenção de... De viajar De sair De bike Fazer sua cicloviagem Forte abraço pra vocês E até mais hein Siga nossas redes sociais Que logo logo Estaremos fazendo uma cicloviagem aí Não muito grande também Mas já pra incentivar a galera aí Já ir postando No canal Tudo que acontece numa cicloviagem Tudo que a gente... Os perrengues que passa E as coisas boas que a gente aprende E que leva pra vida Um abração Um abraço